Estamos de volta. O Dia das Crianças é marcado pelos presentes e muita diversão, mas é também uma data para sensibilizar a sociedade sobre a importância de se combater o trabalho infantil. O governo tem intensificado as ações de fiscalização e de retirada das crianças submetidas a atividades que prejudicam a sua formação e o seu desenvolvimento. Sobre esse assunto, eu conversei com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. A entrevista você confere agora. Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, muito obrigado por aceitar o convite para essa entrevista. Os resultados parciais das ações de fiscalização e combate ao trabalho infantil, ministro, de janeiro a agosto deste ano, indicam um aumento em relação ao mesmo período do ano passado no número de casos de crianças e adolescentes submetidos a trabalhos não permitidos para a sua idade. Eu pergunto, qual é o número levantado até esse momento, então, e como o governo analisa esse dado, ministro? Esse aumento do número de casos reflete a intensificação das ações de fiscalização? Com certeza. Com certeza. Nós estamos aperfeiçoando o trabalho, apesar da fragilidade de recursos humanos. Nós temos concursos encaminhados para reforçar o time. Mas nós temos uma inovação que, a partir do E-Social, muitas coisas se localizam. E se localiza a hora que bate o olhar na tela do computador do E-Social, passa ali o pente fino na relação de contratações das empresas, que se observa ali uma parte ali na bancada, vamos dizer assim, essa constatação. Então, nós estamos reforçando, reafirmando, estamos trabalhando, acima de tudo, para libertar essas crianças, jovens e adolescentes da condição da exploração da mão de obra infantil, até porque nós precisamos ter uma sociedade saudável. Uma sociedade saudável pressupõe que as crianças e os jovens tenham direito à educação, acima de tudo, da maneira mais adequada possível. Portanto, educação formal, educação profissional. E é preciso, portanto, que as famílias, que as empresas, acima de tudo, ajude a gente a concretizar o direito das crianças e da nossa juventude. É verdade. O relatório, até o momento, indica um número aproximado de quantas crianças? 1.705 jovens, crianças que vai, desde crianças mesmo, menor de 13 anos de idade, 14, 15 anos, 16, 17, a depender da função, ele, inclusive, a partir dos 14, ele pode ser encaminhado para, inclusive, para a qualificação profissional de forma adequada, segura, enfim, o programa de aprendizagem, que também pode ser aproveitado. Nós temos hoje a ordem de 500 mil jovens fazendo no programa de aprendizagem, ou seja, vamos incrementar este número, podemos ir para 800, podemos ir para 900 mil, podemos ir para um milhão de crianças nesse sentido. Não faz absolutamente nenhum sentido, uma sociedade que se diz desenvolvida, colocar a criança para ser explorada no trabalho, uma oficina mecânica, lava-jato, atividade de rua, restaurantes, bancholetes, bebida alcoólica, enfim, você tem que preservar que a nossa juventude tenha acesso à educação, acima de tudo, para, no futuro, ele poder ter um desempenho melhor para cuidar da sua família. Isso, né? É uma coisa óbvia, mas é sempre bom a gente comentar, gostaria que o senhor repercutisse um pouco, os prejuízos que o trabalho ilegal traz para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Veja, o ambiente hostil traz consequência para qualquer ser humano, mesmo os adultos. Um ambiente de trabalho hostil, ele pode provocar doença mental, ele pode provocar acidente do trabalho, ele pode provocar traumas na vida das pessoas. Imagine para uma criança a informação, um jovem em formação, né, da sua personalidade, enfim, então o prejuízo é brutal. Seguramente eu não sou autoridade mais talhada para falar desse prejuízo, mas com certeza os especialistas dizem que pode causar traumas importantes na vida dessas crianças, dessa juventude. É verdade. O senhor mencionou aí o aproveitamento da logística e do ex-social para a identificação desses casos, né? Mas, além disso, existe o trabalho mesmo físico de fazer operações de fiscalização in loco, né? Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho como que elas são feitas, quais os órgãos envolvidos. Nós temos os grupos de fiscalização, você tem os grupos móveis de combate ao trabalho análogo à escravidão e tem os grupos que atuam no trabalho, combate ao trabalho da exploração de mão de obra infantil. Portanto, é a nossa rede de auditores fiscais espalhada pelo Brasil. Então, você pode olhar que nós, vários estados, né, é constatado e várias atividades econômicas, as mais diversas, da pecuária ao trabalho doméstico, enfim, você tem aí uma rede de profissionais espalhada em todo o território nacional. E uma vez constatado um caso de exploração do trabalho infantil, quais são as principais medidas, né? Uma em relação aos empresários, digamos assim, envolvidos nessa exploração e outra em relação ao atendimento às crianças vítimas. Veja, uma vez constatada, a primeira ação é a liberdade, libertar as crianças daquela situação de exploração inadequada e garantir os seus direitos. Se ele trabalhou, ele faz uso lá, o acerto de contas. E a partir daí, as empresas respondem por essa ilegalidade, as autuações previstas na legislação, enfim, e as crianças é encaminhada para os setores de proteção à juventude, proteção às crianças. E se tiver a idade acima de 14 anos, encaminhada imediatamente para o trabalho de aprendizagem, para capacitação profissional, qualificação profissional. Então, todos eles têm um tratamento de encaminhamento para os órgãos públicos que cuidam dessa proteção. Há situações, talvez, em que, mesmo com essa ação do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, há um risco de que a criança ou o adolescente retorne àquela condição de exploração. Nesses casos, que tipo de ação pode ajudar, dar uma sustentabilidade à retirada dessas crianças e garantir que elas não retornem à exploração? No território, o importante é o envolvimento das autoridades locais, no sentido de buscar criar a rede de proteção a essas crianças, a esses jovens, a esses adolescentes. Você tem desde a necessária, se ele não está, passar, estar matriculado para a educação formal. Se ele já tem a idade, a partir dos 14 anos, inserido no programa de capacitação, de qualificação profissional, no programa de aprendizagem. E você tem um conjunto de instituições formadas de proteção às crianças e aos jovens e adolescentes. Esse é um trabalho que não diz respeito somente ao Ministério que o senhor comanda. Imagino que também o Ministério da Educação, como tantos outros, podem dar uma grande contribuição para tirar essa prática ainda, infelizmente, comum no país. O que nós precisamos chamar a atenção é o seguinte, um país como o Brasil, que criou uma forte rede de proteção às famílias, a partir do Bolsa Família, a renda mínima, para garantir que as pessoas tenham as mínimas condições para poder se alimentar, o café da manhã, almoço e janta. Não justifica que a família coloque essa criança para ser explorada. E temos que chamar a responsabilidade das empresas que o fazem ainda para deixar de fazê-lo. Você tem maneiras de apoiar o desenvolvimento de uma criança, muitas vezes estabelecendo lá a parceria com a educação, para no contraturno escolar você poder praticar esporte, praticar cultura. Você tem várias maneiras de ajudar o desenvolvimento dessas crianças, não colocando no ambiente hostil do trabalho para com a sua idade. O lugar de criança é na escola e no desenvolvimento dessa criança com a família, com os amigos, a partir dos esportes, a partir das brincadeiras, a partir da cultura. Você tem outras maneiras de fazer um processo de desenvolvimento correto dessas crianças do que botar no ambiente de trabalho. O que diferencia, ministro, aquele trabalho educativo que os pais fazem de atribuir responsabilidades para as crianças em casa, daquilo que pode ser caracterizado como um trabalho infantil doméstico? Veja, a começar, vamos imaginar o homem da casa, a história do homem da casa, qual a obrigação do homem da casa. Hoje a obrigação do homem da casa é dividir as tarefas com a mulher da casa. Pai e mãe dividir as tarefas domésticas e não transferir para uma criança que devia estar brincando ou estudando. A disciplina de uma criança, ela não se mede por ensinar a lavar a louça ou varrer a casa ou passar o aspirador. Ela pode se medir se está abusando do horário de televisão, abusando da relação com o celular e se está com um livro, lendo um livro, estabelecendo. Então, você tem outras maneiras de disciplinar as nossas crianças do que submeter a relação do trabalho antes da hora. Eu acho que nós precisamos, de fato, é cuidar bem das nossas crianças para que no futuro eles façam a diferença. Não é o caso de transferir para uma criança, um adolescente, uma responsabilidade de um adulto, como cuidar de um irmão mais novo, preparar a comida para toda a família. Então, é nesse sentido que essa campanha do governo, essa ação do governo, pretende colher resultados. Perfeito. Você pode pedir para o irmão mais velho brincar com o irmão mais novo, se divertir, criar brincadeiras que eles possam compartilhar. Agora, a responsabilidade da guarda, a responsabilidade do trabalho, só dos adultos, não pode ser transferido para as crianças e submeter a ela uma responsabilidade que ela não está preparada para a família. ter naquele momento. É verdade. Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, sempre à disposição.